E é o bom, é o bom, é o bom E é o bom, é o bom, é o bom Seu carro é vermelho, não usa espelho pra se ventilar Botinha sem meia, e só na areia sabes trabalhar Cabelo na festa, é o dono da festa, pertença aos dez mais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar E é o bom, é o bom, é o bom E é o bom, é o bom, é o bom Seu carro é vermelho, não usa espelho pra se ventilar Botinha sem meia, e só na areia sabes trabalhar Cabelo na festa, é o dono da festa, pertença aos dez mais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar E é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom E é o bom, é o bom